Música Olá, muito boa tarde. Hoje é o dia mundial da conscientização sobre a violência contra o idoso. Um problema importante no Brasil que registra nos últimos anos um aumento da população com 60 anos ou mais. Conforme o último relatório da Organização Mundial da Saúde, a porcentagem de idosos no Brasil está crescendo acima da média mundial. O país tem hoje mais de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE, o equivalente a 22% da população total. Mas, junto com esse aumento, cresce também o número de casos de violência contra esse grupo. Em Porto Alegre, aproximadamente 20 ocorrências são registradas por dia na Delegacia de Proteção ao Idoso. E a maioria dos crimes acontece dentro de casa. Eu abandono a lesão corporal, o maltrato. Às vezes a pessoa convive com o idoso ali e não o trata bem. Trata os gritos, a pessoa está estressada, perde um pouco da paciência também. Então, o trato idoso não chega a ser violência, mas com um certo descaso. Os crimes de violência financeira estão no ranking das denúncias. Expropriação, empréstimos no nome da pessoa idosa, compra de coisas para outras pessoas. Ou ainda o engano da pessoa idosa na violência patrimonial para que ela adquira almofadas, determinados tipos de creme e pomadas, que são anunciados como milagrosos para todos os sintomas da pessoa, que custam valores absurdos. A gente já viu colchões que tratam problemas de coluna custando 10, 15 mil reais. O aumento da violência contra o idoso é o tema dessa roda de conversa que acontece aqui no Asilo Padre Cacique, que hoje abriga cerca de 150 idosos na capital. Eu vou conversar com o Sr. Paulo sobre o assunto. Sr. Paulo, como é que o senhor vê essa situação de violência com relação às pessoas idosas que está acontecendo frequentemente no nosso país e aqui no Estado? Olha, eu digo o seguinte, que eu penso. A gente tem que respeitar as pessoas idosas, tanto aqui no Padre Cacique, como fora daqui. Tem que haver um respeito com essas pessoas e paciência, porque isso permite a gente ter, é mais novo, que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com eles, que não vão chegar lá. Um dia ou mais tarde, mais tarde ou mais tarde, não vão chegar lá. Denúncias de algum tipo de violência ou abuso contra o idoso podem ser feitas pelo Disque 100. Em Porto Alegre, a delegacia especializada atende pelo telefone 3288-2390. Se houver alguma dificuldade, o cidadão pode entrar em contato com a unidade policial mais próxima. Uma atividade proposta a estudantes por um projeto de extensão do curso de publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano, Unifra, em Santa Maria, virou documentário. O tema é a violência contra a mulher. O pré-lançamento reuniu acadêmicos e personagens que querem mostrar, como o trabalho, as características de um relacionamento abusivo. No filme, cinco mulheres com idade entre 18 e 25 anos que sofreram violência do parceiro e duas psicólogas definem as características de uma relação abusiva. As depoentes foram escolhidas por meio das redes sociais. Dados revelam que nos primeiros dez meses do ano passado, mais de 63 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça. As Forças Armadas iniciaram a Operação Ágata 11. Trata-se da maior mobilização já realizada, o combate a crimes de fronteira de norte a sul do país. Sob coordenação do Ministério da Defesa, um dos objetivos é coibir o narcotráfico e o contrabando de mercadorias ilícitas, entre outros delitos. O Comando Militar do Sul apresentou, nesta quarta-feira, como será a Operação Ágata, que vai mobilizar mais de 3 mil militares das Forças Armadas no combate a crimes na divisa do Brasil com outros países. A atividade ocorre em toda a extensão da fronteira brasileira, com os 10 países sul-americanos, o equivalente a 16 mil quilômetros. Com foco principal, não só dos crimes transnacionais, dos ilícitos transfronteiriços, mas principalmente também para preservar um pouco a segurança dos Jogos Olímpicos 2016. A Operação Ágata também contempla assistência médica e odontológica nos locais onde se concentram famílias carentes. Predomínio de sol com pouca variação de nuvens, hoje à tarde em Porto Alegre. A máxima não ultrapassa os 19 graus. No Vale dos Sinos, a quantidade de nuvens vai diminuindo até a noite. Máxima de 23 graus em Novo Hamburgo. No Litoral Norte, tempo seco e poucas nuvens. A mínima em Tramandaí hoje foi de 10 e a máxima chega aos 19 à tarde. Novidade na certidão de nascimento, a parceria entre a Receita Federal e os cartórios permite que o documento seja emitido já com o número do CPF. O procedimento, que não é obrigatório, ajuda a prevenir fraudes e a duplicidade de inscrições. O Rio Grande do Sul é mais um estado a oferecer o serviço. Em todo o país já foram emitidas 60 mil certidões com o registro do cadastro de pessoa física. O procedimento é gratuito e busca facilitar a vida do cidadão e garantir maior segurança. Evitará muito a fraude futura, que é possível quando a pessoa emite dois CPFs, três CPFs. Essa numeração também pode facilitar para a integração em sociais de qualquer benefício, aleitamento, inscrição nas maternidades para acompanhamento da criança no seu desenvolvimento. A Liz, que tem apenas seis dias de vida, foi uma das primeiras gaúchas a receber a certidão de nascimento, já com o registro do CPF. O pai Douglas não sabia da novidade quando veio fazer o documento. Foi uma boa notícia, Douglas? Foi ótimo. É bom fazer já os dois documentos de uma vez só. É bom. Depois não precisa vir de novo para fazer outro. Você não imaginava que a Liz já teria um CPF com seis dias de vida? Não, não imaginava. Imaginava mesmo. Mas a orientação é que os pais se informem quais os cartórios estão habilitados a realizar o serviço. E é preciso estar atento a outros pré-requisitos. O pai deve estar cadastrado e regularizado junto à Receita. A mãe deve estar cadastrada e registrada junto à Receita. Eles não devem ter nenhuma limitação junto à Justiça Eleitoral também. Devem estar aptos a votar. Para começar a emitir as certidões com o CPF, os cartórios precisam assinar um termo de adesão ao convênio. A expectativa é que em pouco tempo aumente o número de estabelecimentos aptos a fazer o registro, inclusive nas maternidades de hospitais conveniados. A economia do Rio Grande do Sul encolheu 4,3% no primeiro trimestre do ano. Apesar dos números negativos, o desempenho do Estado superou o nacional, revertendo a tendência dos últimos meses. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o resultado reflete a queda menos acentuada da produção na indústria gaúcha. Entre os principais setores de atividade, apenas a agropecuária acentuou a retração diante do trimestre anterior, devido principalmente ao impacto do clima nas lavouras e arroz. A tarifa de luz da Rio Grande Energia vai diminuir já na fatura de junho. O desconto médio para os clientes residenciais será de 7%. Já para os consumidores de alta tensão, a conta fica 8,2% mais barata. Os índices foram homologados pela ANELP. Conforme a RGE, a medida foi possível devido à redução no preço da energia comprada da Itaipu e na cota de participação na conta de desenvolvimento energético. Sol entre poucas nuvens na Serra Gaúcha. À tarde, a máxima deve alcançar os 19 graus em Caxias do Sul. Na região norte, Passo Fundo também registra poucas nuvens hoje. A mínima foi de 8 e a máxima não deve passar dos 19 graus. O noroeste do estado tem predomínio de sol e tempo aberto ao longo do dia. Máxima de 20 graus em Ijuí. O noroeste do estado tem predomínio de sol e tempo aberto ao longo do dia. No antecipado, baixas temperaturas alertam para os cuidados com a saúde. E em instantes, o Brasil consome por ano 3 mil toneladas de ervas para chá. Conheça as melhores alternativas para aliviar os sintomas de doenças respiratórias. Céu aberto no restante do dia em Uruguaiana, na fronteira oeste. Pela manhã, a mínima foi de 6 e a máxima deve alcançar os 20 graus. Em São Borja, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, máxima de 21 graus. Em Alegrete, tempo seco e com pouca nebulosidade. Máxima também na casa dos 21 graus de temperatura. Posso falar agora de saúde, porque o inverno ainda não chegou. Mas o frio típico do sul já veio forte e com temperaturas próximas de zero nas últimas semanas. A mudança de temperatura não vem sozinha. Com ela, reaparecem doenças como gripes, resfriados, rinites e sinusites. E os cuidados devem aumentar, como nos mostra a reportagem da TV Unifra, nossa parceira, lá em Santa Maria. Com a proximidade do inverno, a incidência de doenças respiratórias começa a aumentar. As baixas temperaturas, aliadas ao tempo seco, influenciam na qualidade do ar e com isso afetam o sistema respiratório. Existem diversos tipos de vírus que causam os resfriados e esses vírus ficam circulando, especialmente nessa época do ano, que a gente fica mais em ambiente fechado, o frio piora o funcionamento do nariz, então nós ficamos mais suscetíveis às infecções. Um outro problema é a confusão entre resfriados e problemas crônicos respiratórios. Por exemplo, os sintomas das rinites e sinusites são parecidos e muitas vezes são confundidos com resfriados e gripes, o que leva algumas pessoas a cometer a automedicação e muitas vezes não procurar o tratamento certo para cada doença. Isso é rinite, coceira, espirro, prurido e obstrução. As rinocinusites, elas são já infecções do nariz, a rinite não é causada por vírus, agora as rinocinusites são causadas ou por vírus ou por bactérias. De acordo com o especialista, é comum adultos terem de 4 a 6 resfriados todo ano. Já as crianças, cujo sistema imunológico ainda é imaturo e por frequentarem creches e escolas, estão mais propícias a transmitirem os vírus e podem pegar de 6 a 10 resfriados ao longo do ano. Mas, para quem sofre de sinusite crônica, um simples resfriado pode dar muita dor de cabeça. É bem complicado, ela é bem horrível, assim, eu posso dizer, principalmente agora no inverno. Então, a dor começa por aqui, assim, no caso eu tenho a sinusite, né, no nariz e até começa uma dor de cabeça nessa parte aqui mesmo, assim, então é muito forte. Uma dica para quem tem que conviver com as alergias respiratórias é não esquecer de algumas atitudes simples do dia a dia, como limpar bem os ambientes, manter os lugares arejados e ingerir bastante água. E com as doenças respiratórias que predominam neste período do ano, muita gente coloca em prática aquela velha receita de chá da avó, que promete curar qualquer problema. E olha que os brasileiros recorrem muito aos chás. No país são consumidas aí cerca de 3 mil toneladas de ervas para chás por ano. A reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo, mostra como preparar corretamente os diferentes tipos de chás. Gengibre, alho, limão com mel, guaco e tantos outros. Quem é que não tem uma receita de chá para gripe? E vamos combinar com o frio que está fazendo, um chazinho cai muito bem em qualquer hora, mas para que faça o efeito correto, ele precisa ser preparado da maneira certa. Muita gente utiliza algum tipo de chá no dia a dia e, na maioria das vezes, acaba deixando escapar substâncias boas por prepará-lo de forma errada. A Cláudia nos ensina três maneiras corretas. Tudo que é folha, folha e flor, a gente precisa, então, fazer infusão. A gente vai colocar ele no pires, na tacinha ou no bule e vai derrubar a água quente em cima. Nunca se ferve, nunca se ferve para tirar o princípio ativo muito docemente, muito tranquilamente. E daí tapa-se também. Quando a gente vai trabalhar com outras espécies que têm, por exemplo, o anis estrelado, que é uma casca, a gente faz, então, aqui a gente pode cozinhar ela. Pode deixar ferver dentro da chaleira sem problema. Tem mais outra técnica, que é uma aceração simples a frio. Eu vou pegar aqui as folhas da guabiroba e aí, se a gente fizer, deixar dentro da garrafinha, de um dia para o outro, 12 horas já, né, de noite para o dia seguinte, eu já vou ter um chá aqui também. E amanhã, quando eu for beber esse chá, eu posso também chacoalhar ele, para dinamizar. Então, a gente não tem mais, desculpe dizer, não, eu não tenho tempo para fazer o chá. Deixa pronto. A capital ampliou o acesso gratuito à internet. Através do projeto Porto Alegre Livre, a cidade disponibiliza 63 locais com sinal Wi-Fi para a população. A iniciativa conta com a participação de empreendedores locais que estão abrindo o sinal para clientes e pessoas que circulam nas proximidades. O mercado público é um dos espaços que possui sinal liberado. Para localizar os pontos de conexão, basta baixar o aplicativo Porto Alegre Livre. Após negociações realizadas durante todo o dia de ontem na Assembleia Legislativa, o governo aceitou protelar por seis meses a votação do PL 4.4. Em contrapartida, os estudantes prometeram desocupar as escolas e o prédio do Legislativo. O acordo também inclui melhorias na merenda e a definição de um cronograma de obras. O acordo foi construído em uma ampla mesa de negociação que envolveu a presidência da Assembleia Legislativa, a liderança do governo e deputados de oposição. O governo se comprometeu em melhorar a qualidade da merenda escolar e estabelecer um calendário para executar obras de melhorias nas escolas. O ponto determinante para fechar o acordo foi o compromisso do governo em não votar o PL 4.4 esse ano. O projeto de lei, contestado pelos estudantes e professores, permite ampliar a participação da iniciativa privada e de serviços terceirizados em áreas como a educação e a cultura. Tanto conseguimos progredir no atendimento da pauta que os estudantes apresentaram, entre elas, a prolongamento do debate no PL 44, aqui dentro da Assembleia Legislativa, de maneira que o projeto de lei 44 será votado apenas no ano que vem, de acordo com o trato feito entre o governo. Base aliada, deputados aqui da Assembleia e o movimento estudantil. Os estudantes secundaristas ocuparam escolas no Estado por 35 dias. Na Assembleia Legislativa, a ocupação iniciou na segunda-feira. Com o acordo, os estudantes aceitaram desocupar a Assembleia Legislativa imediatamente. A desocupação das escolas deve acontecer ao longo da semana, após a assinatura do acordo pelo secretário de Educação. Conseguiu grandes vitórias, barra a PL 44 a 16, nomeação dos professores, garantia das reformas, comissão dos alunos de fiscalização. Hoje a gente marcou a história do movimento secundarista do Rio Grande do Sul. Líderes da oposição propuseram à presidência da Assembleia Legislativa que o modelo de mesa de negociação utilizado com os estudantes também seja utilizado para resolver o impasse com o magistério. É uma solução em cima da pauta dos professores, como o tema, por exemplo, da questão do PL 44, que é fundamental, é muito importante. A questão do difícil acesso, que é outro tema que os professores reivindicam muito, e a questão salarial. A presidente da Assembleia Legislativa aceitou a proposta e vai encaminhá-la ao Executivo. A desocupação dos prédios públicos da capital gerou confronto entre manifestantes e polícia militar esta manhã no centro da capital. Um grupo de estudantes, contrários ao acordo com o governo, invadiu a Secretaria Estadual da Fazenda, impedindo o acesso de funcionários ao prédio. Mais detalhes ainda nesta edição. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, registra a maior temperatura máxima no dia de hoje. Os termômetros podem alcançar os 23 graus nesta tarde. Em Santa Maria, tempo seco e com poucas nuvens, e máximas na casa dos 21 graus. Na cidade de Cachoeira do Sul, o sol predomina em meio a poucas nuvens, máxima de 20 graus. Veja a seguir. Campo Bom reaproveita rejeitos das podas para cultivo de plantas nos espaços públicos. O juiz de direito, Amadeu Henrique Ramela Butelli, diretor do Fórum Central da capital, vai doar mais de 1.300 bolas a apreendidas em operações durante a Copa do Mundo de 2014. O material vai ser entregue para escolas municipais e entidades assistenciais de Porto Alegre. Um dos argumentos do magistrado é de que os fabricantes não têm prejuízo porque as instituições que recebem essas doações não são clientes em potencial da empresa lesada pela falsificação. Mais de 50 mil crianças, adolescentes e adultos serão beneficiados com a doação. Ele completou 86 anos de vida em maio passado, tem mais de 60 anos de carreira, interpretou personagens memoráveis, dirigiu filmes premiados e ganhou cinco Oscars. Pode parecer muito, mas para escrever Clint Eastwood é muito pouco. Para ver um pedacinho da carreira desse consagrado ator e diretor, está em cartaz uma mostra de filmes na sala PF Gastal, na Casa de Cultura Mário Quintana. E quem nos fala mais sobre isso, sobre esse assunto, é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Na semana passada a gente falou sobre o Alpatino, né? E nessa a gente fala de outro grande ator, que é o Clint Eastwood, que ganha uma mostra então na sala PF Gastal a preços super populares, aí R$ 4,00. Dá para conferir um panorama e os programadores lá da PF Gastal, que fica ali na usina do gasômetro, eles resolveram selecionar aí uma mostra para dar um pouquinho da abrangência desse ator, que começa a atuar no final dos anos 50. Então imagina, tem muita história e se destaca também na direção. Então essa mostra vai acompanhar aí produções nas quais ele participa e dirige dos anos 70 até ali o final dos anos 90. A gente vai ter, por exemplo, o primeiro filme que ele dirige, né? Que é Perversa Paixão. E vai ter também um filme muito destacado também da direção dele, aí o Faroeste, o Estranho Sem Nome, que também é um filme que acaba refletindo muito das inspirações, das admirações dele, das influências. Ele é muito influenciado pelo cineasta italiano Sérgio Leone, né? Com quem ele trabalha num filme clássico dele também, que é Por um Punhado de Dólares, que é em 64. Então ali nos anos 70, esse filme, O Estranho Sem Nome, é de 1973. E ali a gente já vai ver ele desenvolvendo um pouco do que seria o talento dele na direção, que depois renderia, inclusive, Oscars, né? Como no caso de A Menina de Ouro, em que ele foi, que ele recebeu, né? Foi destacado com um Oscar pelo trabalho dele. E o Quinti Estudo, então, completou 86 anos agora em 31 de maio, né? E a gente sabe que ele já está se preparando para uma nova produção. A produção que deve falar sobre um piloto, né? O Sully, que se tornou muito conhecido porque conseguiu salvar aí cerca da vida de 155 passageiros numa manobra muito arriscada. Ele teve que fazer um pouso de emergência, uma manobra de emergência, e salvou essas pessoas. Quem deve interpretar o Sully deve ser o Tom Hanks. Então a gente vai ter aí dois grandes atores, né? Juntos, trabalhando juntos. E esse filme tem previsão de lançamento nos Estados Unidos no final do ano, né? Deve chegar aí para a gente no início do próximo ano e gera muita expectativa. Então, para quem quiser conferir um pouco mais da trajetória desse grande ator e diretor, que é o Clint Eastwood, corre lá para a Sala PF Gastal com sessões no blog da sala. Você acompanha os horários aí às 3, às 5 da tarde e às 7. E a outra dica, né? Além de conferir essa amostra, vocês já sabem, é sintonizar a 107.7. Uma ótima tarde para todos. A região da Campanha também registra uma quarta-feira com sol e poucas nuvens. Bagé teve mínima de 7 e pode ter temperatura máxima de 19 graus. A cidade de Pelotas registra tempo seco e céu aberto todo dia. Máxima hoje de 18 graus. No litoral sul, aumentam as nuvens à tarde. Máxima de 17 graus em Rio Grande. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, a prefeitura transforma de maneiras sustentáveis os rejeitos das podas de árvores em adubo para praças e espaços públicos. Confira na reportagem da TV FEVAR. Há mais de 10 anos, a cidade de Campo Bom promove uma ação que contribui para o meio ambiente. Os restos das podas de árvores efetuadas pelos bairros do município são recolhidos e triturados. Depois disso, o material é levado para a central de tratamento de resíduos domésticos, onde é depositado em uma composteira até que esteja pronto para ser utilizado. A administração dividiu o município em regiões, nós temos 18 regiões e cada semana a gente está atendendo uma determinada região. Nós antecipadamente entregamos um folder no qual o contribuinte é convocado a fazer a poda, inclusive dentro do lote, que na rua o município faz e é feito após a trituração e o recolhimento desse resíduo para a usina. Depois de seis meses fermentando, o material já está pronto para ser usado como adubo em praças e escolas do município. Ela fica aproximadamente seis meses lá na usina, num local que a gente tem para esse depósito, desse cavaco, que é o rejeito verde que sobra das podas. E em seis meses a gente já pode usar ele como composto, nos canteiros que a gente utiliza aqui na cidade. A atitude que destina corretamente e de maneira sustentável a grande quantidade de rejeitos das podas na cidade e contribui para o cultivo de plantas nos espaços públicos. A ideia é fazer com que esse recolhimento das podas seja sustentável, que a gente reaproveite esse material, porque ele não tem um impacto ambiental, porque é um rejeito verde, ele vai se decompor, mas ele é volumoso. Então, com o cavaco, a gente diminui esse problema, né, porque diminui o volume desse material e a gente ainda aproveita para os canteiros e para os espaços públicos como composto orgânico. Em Caxias do Sul, na Serra, um projeto busca dar um destino adequado para os banners de publicidade que perdem validade. Ao invés do lixo, ele se transforma em bolsas, carteiras, entre outros utensílios, como nos mostra a reportagem da TV Caxias. Este é o projeto Empreender, que é idealizado e apoiado pela Microempa, a Associação das Empresas de Pequeno Porte. E dentro deste projeto está este grupo de artesãos, intitulado Ligarte. O nome faz jus ao trabalho, já que neste local os artesãos transformam banners que seriam jogados fora em bolsas, aventais, carteiras, entre outros artigos. Não é nem só a questão ambiental. Nós temos aqui uma questão social muito grande, que principalmente nesse nosso momento de crise que a gente vem atravessando, com essa atividade empreendedora de pequenas pessoas com um custo muito baixo para as pessoas produzirem, elas estarem agregando valor e produzindo um produto e gerando renda para pessoas que até estariam socialmente vulneráveis, né? Porque são principalmente artesãos ou pessoas de periferia que estão fazendo esse serviço, né? O processo de doação dos banners pode ser feito não só apenas por empresários, mas também por qualquer pessoa. Tem o convênio com a Microempa, que está recolhendo dos associados, mas qualquer pessoa pode doar os banners, entrar em contato com nós aqui do Grupo Ligarte, através da própria Microempa, né? E a gente, se a pessoa não puder trazer, a gente dá um jeito de recolher eles, né? Para fazer a reutilização dos banners. O Grupo Ligarte possui seis pessoas em atividade. Os produtos são feitos com 100% de aproveitamento dos banners doados. Na região central do estado, uma iniciativa busca minimizar o frio de quem tem poucas condições para se proteger. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Cachoeira do Sul começou um projeto chamado Varal Solidário. Veja na reportagem da TV Cachoeira. O arame estendido no carreiro de árvores é bem na frente da delegacia, na rua Gaspar Martins. Os necessitados precisam ser convidados. A timidez, algumas vezes, é por conta da pouca roupa. As policiais civis Ana Cristina e Suzete Lopes apostaram, junto da delegada Fabiane Bittencourt, na ideia da comissária Regiane. Aqueles que têm alguma roupa sobrando, duas, três blusas que não usa mais, uma bota, um gorro, um cachecol, por favor, contribuam, tragam para o Varal, né? E ao mesmo tempo em que começavam a chegar as primeiras peças, o seu João ia se aproximando do Varal. Tímido, pediu autorização. E logo ouviu de todos o convite. Pode se servir. O senhor pegue o que precisar. Para mim mesmo, sabe? O senhor mora onde? Na Vila Soares. Como que é a situação financeira em casa? É ruim, é ruim. E hoje se deparar com uma campanha como essas e poder levar algumas roupas, peças quentinhas para casa, como que o senhor se sente? É uma coisa ótima, a pessoa se sente mais tranquila. A desocupação dos prédios públicos da capital gerou confronto entre manifestantes e polícia militar esta manhã no centro de Porto Alegre. Um grupo de estudantes, contrários ao acordo com o governo, invadiu a Secretaria Estadual da Fazenda, impedindo o acesso de funcionários ao prédio. Alguns servidores municipais de Porto Alegre, que estão paralisados, tentaram prestar apoio aos estudantes, entrando em choque com a Brigada Militar. A situação ficou bem complicada depois que os municipários que entraram em greve aqui em Porto Alegre desde ontem vieram encaminhada até aqui à Secretaria da Fazenda. O cordão de isolamento da Brigada Militar foi rompido e eles fazem pressão do lado de fora, assim como os estudantes pressionam lá de dentro do prédio da Secretaria pela não entrada da Brigada Militar. A ocupação começou logo cedo. Os estudantes chegaram antes da maior parte dos funcionários e fecharam as portas do prédio da Secretaria da Fazenda, que fica de frente para a Avenida Mauá. Eles representam as chamadas escolas estaduais ocupadas independentes e não concordam com o acordo feito ontem com o Estado para a desocupação gradativa das escolas. As entidades burocráticas se reuniram a portas fechadas com o governo para tentar uma negociação e tentaram e conseguiram uma negociação, mas não foi uma negociação que dialogou conosco. Foi uma negociação que eles tiraram da cabeça deles e simplesmente colocaram e propuseram e imporam para nós. Nem o UBIS, nem o UGIS, nem o MESPA nos representa porque foram autoritários. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, e também o adjunto, Luiz Antônio Bins, chegaram a ingressar no prédio, assim como a Brigada Militar, para negociar. Nós não conseguimos conversar. Pela informação que chegou, seriam estudantes que são contrários ao acordo que foi feito ontem para desocupar as escolas. Mas nós não conseguimos conversar com eles, como vocês viram agora ali. Vamos com certeza, não há a menor dúvida disso. O batalhão de choque isolou toda a quadra, incluindo a Avenida Sepúlveda, mas o cordão foi rompido. Algumas tentativas de invasão foram contidas com gás de pimenta e o próprio Batalhão de Operações Especiais precisou isolar a escadaria principal. Reclamações por parte de um advogado que queria representar os estudantes e também de conselheiros tutelares. Os alunos apelaram da janela. Onde pode ser mandado? Estão batendo em estudantes, batendo em mulheres aqui dentro. Um a um, cerca de 30 estudantes foram retirados do prédio. O cordão de policiais precisou acompanhar a saída das vans com o uso de gás de pimenta e bombas de efeito moral, sob o protesto de centenas de pessoas. A operação da retirada desses manifestantes foi acompanhada por diversos órgãos. Nós tínhamos SEDICA, OAB, parte da retirada, nós tínhamos inclusive advogado desses manifestantes, tínhamos conselheiro tutelar. Buscamos de todas as formas, com a participação dessas pessoas que nós citamos, para que saíssem pacificamente, saíssem caminhando, para que não houvesse a necessidade de nós usarmos da força, para que tivéssemos que conduzi-los à força até o micro-ônibus. Agora estão todos lá no DECA para serem identificados, para ser registrado a ocorrência. Sendo um movimento absolutamente político, que quem sabe possamos identificar logo ali adiante, não caberia a mim ficar discutindo com os mesmos e tentar buscar a negociação. Quem deve fazer essa negociação, entabulá-la e dar seguimento e chegar a uma conclusão é exatamente os profissionais que cuidam dessa área. E isso está feito exatamente a Brigada Militar. O canal aberto volta amanhã. Mais informações no segundo edição, às sete da noite. Nós encerramos a edição de hoje com a homenagem à memória da primeira dama da canção, ou rainha do jazz, há exatos 20 anos, o Riaella Fitzgerald. Na sua voz, as famosas canções foram internizadas, como Summertime, April in Paris e Night and Day. Em seguida vem Jogo Aberto, Boa Tarde.